Oi, gente, boa tarde. Que semana, né? Que semana terrível. Que difícil, que difícil ver tantos brasileiros que já foram e os que estão indo agora de uma maneira horrorosa cada vez pior, porque perdemos o controle que, na verdade, sabíamos que íamos perder. Quem pensou um pouco, quem privilegiou a ciência, quem se informou, já sabia que isso podia acontecer. Não só todas as pessoas da saúde, tantos infectologistas, biólogos, tanta gente bacana tentando informar, tentando dizer, gente, fica em casa, segura um pouco, porque para a economia é muito pior enfrentar um colapso. O colapso é a paralisação forçada por conta de tanta coisa ruim que está acontecendo. Imaginar as pessoas morrendo como estão morrendo em Manaus, as pessoas sem ar. Gente, você não tem ar, não tem oxigênio para respirar. O clima do Brasil já é esse, né? Porque fazem piada, né? O presidente faz piada sobre Covid. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Acontece que ninguém planejou, se tivessem planejado. É óbvio que não estaríamos nessa situação de tantas mortes, tanto desespero. E agora eles estão lá batendo cabeça sem nem ao menos saber como pedir a vacina. Não temos, não sabemos o que temos e o que não temos direito. Não sabemos se eles realmente pediram para a Índia vacina, se aquilo foi tudo um delírio. A briga política é horrorosa, né? Do governo federal com o governo de São Paulo. E as pessoas morrendo e isso tudo acontecendo. Então, exijam a vacina. Vão mesmo para as redes, vamos nos organizar mesmo dentro de casa. Vamos fazer grupos, vamos pensar como nós vamos agir. A pressão popular é muito importante, mesmo e só o que temos na internet. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem o direito à vacina. Eles gastaram o direito, eles gastaram dinheiro aos tubos, nosso dinheiro, com um remédio falso, que é a cloroquina, que não resolve nada, todo mundo já sabe. Gastaram nosso dinheiro com isso e agora ficam fazendo onda de que a seringa tá cara, isso e aquilo. Tudo tá mais caro porque eles deixaram pra pedir em cima da hora tudo. Não se preveniram com nada. Fizeram pouco das mortes que foram acontecendo e aumentando gradativamente e agora tá tudo descontrolado. Quem vai pagar essa conta? Quem tá pagando essa conta? É o povo, é a população mais pobre, porque a elite brasileira daqui a pouco dá um jeito de comprar essa vacina e a gente que tá aqui na luta vai ficar como? A gente que quer ajudar, quem tem menos do que a gente, vai ficar como? Então lutem, briguem, briguem mesmo. Vacina é um direito. Conversem com as pessoas. Vocês não se vacinaram a vida inteira contra as coisas todas, gente? Desde coqueluche, sarampo, poliomielite, a gente tá aqui mais saudável por causa das vacinas. Por que essa palhaçada agora? Tá na cara que isso é político, tá na cara que isso é perverso. Nós temos direito à vacina, nós temos direito à saúde. Todos nós temos direito. A gente tem que pensar como coletivo. A vacina é estratégia coletiva. Não dá pra pensar de outro jeito. Vocês estão vendo aí o governo bater cabeça. O que mais a gente precisa passar pra lutar contra o que tá acontecendo aí? A gente precisa ficar junto e lutar contra o que tá acontecendo. Vamos lutar pela vacina e vamos lutar para um outro Brasil. Outro Brasil que não é esse. O Brasil tem muitos problemas. Sempre teve históricos. Mas esse Brasil que a gente tá vivendo hoje não é o nosso. Não é o que a gente já vislumbrou. Esse Brasil é um Brasil sem horizonte, sem futuro. É um Brasil perverso. Esse não é o Brasil que a gente quer. Pelo qual a gente quer lutar. Eu quero lutar por um Brasil melhor de outro lugar. Vamos junto. Bom domingo.